Oi, Prô. Bom dia, tudo bem? Tudo. É quem que tá com esse telefone? O Enzo. Enzo? Bom dia. Tudo bem, Giovana? Tudo bem. Vamos bem. Tchau. 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 Emílio, eu já anotei. Bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia. Júlia, seu número é o 11? Sim, prof. A Isadora é 12. 10, melhor dizendo, né? Quem entrou agora, gente? Acabei, olhei ali e esqueci. Maria. Maria Clara é o 14. Vou esperar mais um minutinho para ver se chega mais alguém. Pessoal, então hoje nós vamos fazer a correção das atividades de ontem, tá? E terminar aqueles exercícios que a prof tinha feito lá no slide e não deu tempo para a gente fazer. Então vamos começar, senão a gente se atrasa. Já passou cinco minutos, né? Já é um bom tempo de espera. Já estão vendo a minha tela? Sim, já está no net ainda. Sim, prof. E me ouvem bem também, né? Então, nós vamos começar por aqueles exercícios que a prof não tinha conseguido terminar com vocês ontem, tá? Sobre adição e subtração de frações. Tiveram muita dificuldade para fazer tarefa? Quem fez? Porque tiveram alguns que não quiseram, né? Não, prof. Eu não tive muita dificuldade, não. É, que bom. Conseguiram aplicar a regrinha prática? Sim. Eu não estou conseguindo ver o livro. Oi? Eu não estou conseguindo ver o livro. A prof não está no livro. A prof está fazendo uma projeção de slide. Eu só estou conseguindo ver a sua tela normal. Ah, é? Deixa eu voltar ali, então. Mas está projetando. Os outros estão vendo a minha tela? Sim. Sim, prof. Matheus, é você que não está vendo? Sim, prof. Tenta sair e entrar de novo, meu anjo. Deixa eu ver se ele volta. Está vendo a tela da prof agora, Matheus? Agora sim, agora apareceu. Obrigado, prof. Nada. Então, vamos lá. Então, tinha ficado esses exercícios, né? Na verdade, eram só três exercícios, bem rapidinhos, para a gente, que era para a prof fazer na explicação e acabou que não deu tempo. Então, vamos fazer eles hoje aqui juntos. Se vocês quiserem copiar, assim, ou depois copia, né? Assistam a aula de novo e copia no caderno, ok? Como um reforço de atividades, né? Então, aqui, ó. O primeiro exercício diz o seguinte. Calcule as frações. Então, nesse primeiro caso, se vocês olharem todas as nossas quatro operações aqui, todas elas são com o mesmo denominador. Adição e subtração com o mesmo denominador. Então, para resolver esse exercício, o que a gente faz? A gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, aqui a gente vai ter três terços, que é a mesma coisa que um inteiro. Nesse caso aqui também, mesmo denominador, conserva o denominador e soma os numeradores. Dois mais cinco, que vai dar sete sétimos também, que também é igual a quanto, gente? Um inteiro, né? Aqui, mesmo denominador, soma a difração com o mesmo denominador. Conserva o denominador e soma os numeradores. Então, nós vamos ter nove décimos. E para a gente terminar aqui, essa primeira parte, uma subtração. Subtração com denominadores iguais nas frações é exatamente igual à adição. O que a gente faz? Conserva o denominador e faz a operação de subtração, ou a continha de menos, né? Entre os numeradores. Então, quatro tira um, três. Três oitavos. E resolvemos a nossa primeira parte do exercício. Na segunda parte do exercício, nós temos adição e subtração. Na verdade, todas subtrações, né? Com frações, com denominadores diferentes. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que reduzir ao mesmo mínimo múltiplo comum os denominadores, ou aplicar a nossa regrinha prática. Eu vou transformar algumas aqui em adição, porque tem muita subtração, né? Deixa eu ver aqui, vai dar. Quarenta e sessenta e três. Aqui vai dar. Deixa eu fazer aqui essa adição. E essa aqui adição também. Opa, ia pegar o preto, né? Deixa eu pegar o preto para ficar igual. Então, vamos lá. O que vocês acham? Vamos fazer o mínimo múltiplo comum ou vamos fazer a regra prática? Regra prática. Então, vamos lá. Então, o que diz a nossa regrinha prática? A gente multiplica os denominadores e depois faz a multiplicação cruzada. Multiplica o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Multiplica o numerador da segunda pelo denominador da primeira. E realiza a operação que está ali entre eles. Que nesse caso aqui é uma subtração. Então, primeira coisa. Vamos multiplicar os numeradores. Os denominadores, desculpa. Então, seis vezes oito é quarenta e oito. Seis vezes oito, quarenta e oito. Deixa eu mudar, senão não aparece a cor aqui. Agora, doze vezes oito. Oito vezes dois dá dezesseis. Vai um oito vezes um oito com um que foi noventa e seis. Menos seis vezes três. Quanto que é seis vezes três? Dezoito. Agora, vamos resolver a nossa subtração no numerador. Então, conserva aqui o quarenta e oito. E vamos fazer noventa e seis menos dezoito. Dezesseis tira oito, sobra oito. E aqui ficou oito. Oito tira um. Sete. Então, ficou setenta e oito. Quarenta e oito avos. Só um minutinho, gente. Se bem que tem como dar zoom aqui no Google Meet, para poder ver melhor. Não tem, eu acho. Vitor, a minha tela está projetando inteira. Não. Dá para dar zoom as pessoas que estão assistindo e vendo a sua tela. Computador funcionando também, para eu ficar bem de conseguir. É? Professor, eu não sei o que faz. Professor, é só dar dois cliques na tela onde é que você quer e já vai. Então, vamos lá, gente. Só que tem um detalhe. Esse nosso cálculo aqui, a gente não terminou. Por quê? Porque se a gente observar entre o setenta e oito e o quarenta e oito, eles têm divisores comuns, né? Dá para dividir por um mesmo divisor. No mínimo aqui, o setenta e oito e o quarenta e oito são divisíveis por dois. Então, eu tenho que fazer essa simplificação. Por quê? Porque quando eu faço a adição e subtração com frações, usando o mínimo múltiplo comum, a gente sai direto na resposta já simplificada. Então, aqui a gente tem que fazer esse mesmo processo. Então, nós vamos ter que dividir o setenta e oito aqui. Dá por dois, no mínimo, né? Então, vamos fazer por dois primeiro. Se depois der mais uma vez, a gente tenta outra vez. Então, aqui, setenta e oito dividido por dois vai dar aqui três, sobra um, dá nove. Dá trinta e nove, certo? E quarenta e oito por dois vai dar quanto? Vinte e quatro, ok? Se a gente olhar de pertinho ainda, ó, o nove, o trinta e nove dá para dividir por três. E o vinte e quatro também é divisível por três. Então, significa que eu posso fazer mais uma simplificação. Então, vamos lá. Vamos dividir agora o numerador e o denominador por três, para a gente chegar na nossa fração irredutível. Então, trinta e nove por três é treze. E vinte e quatro por três é oito. Ou seja, doze sextos menos três oitavos é a mesma coisa que treze oitavos. Então, essa aqui é a resposta da subtração da nossa fração inicial. Não esqueça que é muito importante fazer essa simplificação. Senão, você não vai ficar na resposta do exercício exato. Oi? Agora aqui, na letra F. Quatro terços mais um sexto. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é multiplicar os nossos denominadores. Então, o numerador da primeira com o denominador da segunda. Numerador da segunda com o denominador da primeira. Então, quatro vezes seis é vinte e quatro. Mais três vezes um, que é três. Então, a soma aqui vai dar vinte e sete e dezoito avos. Como vocês podem perceber novamente, o vinte e sete e o dezoito aparecem em uma mesma tabuada. Qual a maior tabuada que eu tenho? Vinte e sete e dezoito ao mesmo tempo, gente? Nove. Vai dar tabuada do nove. Muito bem. Então, nós vamos dividir o vinte e sete e o dezoito por nove para ter a nossa fração irredutível da adição de quatro terços mais um sexto. Então, aqui. Três meios. Muito bem. E assim a gente fez a adição de quatro terços mais um sexto. Vai ser três meios. Ótimo? Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Sim. Agora, faz um mínimo múltiplo comum, que eu não lembro muito bem. Vou fazer uma com o mínimo múltiplo comum, então. Então, nesse caso aqui, o quatro e o nove são diferentes. Então, nós temos que determinar o mínimo múltiplo comum de quatro e nove. Então, vamos lá. Quatro e nove. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor número que tem como resultado, tá, gente? Na tabuada do quatro e do nove ao mesmo tempo. Então, tem que ter o mesmo resultado. Então, para determinar esse mínimo múltiplo comum, a gente pode usar o processo da fatoração em números primos. Fatorar um número significa escrevê-lo na forma de multiplicação. Então, nós começamos sempre a fatoração pelo menor número primo possível, que no caso aqui é o dois. Por quê? Porque o quatro é divisível por dois. Então, nós vamos iniciar pelo dois. Então, quatro. Quando eu faço isso aqui, gente, eu vou fazer uma divisão, tá? Então, quatro dividido por dois dá dois. Coloco o resultado aqui. O nove não dá para dividir por dois, eu só baixo ele. O dois ainda é divisível por dois. Então, eu coloco o dois lá novamente. Dois dividido por dois, um. Então, eu consegui fatorar já o quatro. Terminou em um, já terminei a fatoração daquele termo. Agora, eu vou baixar o nove. O nove só é divisível por três. Agora, nesse caso, que é número primo. Então, nove por três dá três. O três é um número primo. Só é divisível por um e por ele mesmo. Então, eu também consigo dividir três por três. Três dividido por três dá um. Terminei a fatoração. Agora, o mínimo múltiplo comum é o produto dos fatores que eu encontrei aqui. Na minha fatoração. Então, eu vou fazer lá. Três vezes três, nove. Nove vezes dois, dezoito. Dezoito vezes dois, quanto que deu? Quem falou aí? Trinta e seis. Então, o nosso mínimo múltiplo aqui é trinta e seis. Então, nós vamos reduzir essas duas frações ao denominador trinta e seis. Para isso, nós vamos calcular o quê? Frações equivalentes. O meu denominador inicial era quatro. Agora, ele é trinta e seis. Quantas vezes o quatro para eu chegar em trinta e seis? Quatro vezes o nove. Se eu multipliquei o meu denominador da minha fração por nove, para ter uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar o meu numerador também por nove. Então, nove vezes sete. Quanto que é nove vezes sete? Alguém me ajuda? Sessenta e três. Ótimo. Ô, meu senhor, não muda a cor. Sessenta e três. Isso mesmo. Agora, vamos lá. Eu tenho o denominador nove inicial e o meu denominador passou a ser trinta e seis. Vezes quem que eu multipliquei o nove para ter trinta e seis? Vezes quatro. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. Quatro vezes o oito. Quatro vezes o oito é quanto? Trinta e dois. Trinta e dois. Agora, para resolver isso aqui, a gente cai no primeiro caso. Igual a gente fez aqui. Denominadores iguais, a gente conserva o denominador e subtrai os numeradores nesse caso. Sessenta e três menos trinta e dois. Que vai ser igual. Sessenta e três tira trinta e dois. Sobra um, sobra três. Trinta e um, trinta e dois. Opa, desculpa aqui, a prof colocou trinta e dois. Trinta e seis, né? Sessenta e um, trinta e seis avos. E aqui não tem como reduzir mais esta fração. Então, esse é o resultado da subtração de sete quartos menos oito nomes. Lembrou, Vitor? Lembrou. Vamos fazer mais um. Para vocês fixarem a questão do MMC. Porque é importante saber esse caso também. Gente, no caso aqui, o cinco e o seis são dois números que aparecem somente em uma tabuada ao mesmo tempo. Na tabuada do um, certo? Que é seis vezes um e cinco vezes um. Então, quando isso acontece, a gente diz que o único divisor comum entre cinco e seis é o número um. Nesse caso, o cinco e o seis, eles são primos entre si. São números primos que a gente fala. Entre si. O que que significa isso? São números que só tem o número um como divisor. Ou seja, deixa eu colocar aqui. Só tem o número um, vou colocar assim, né? Como divisor comum. Desses números aí, só o seis consegue dividir pelo três, né? De resto. Oi, amor. Desses números aí, só o seis e o dez conseguem dividir, né? Por um número um. Não, na verdade, não. Então, nesse caso aqui, quando os meus números são primos entre si, são só divisíveis por um ao mesmo tempo, o mínimo múltiplo comum deles vai ser o produto entre eles. Ou seja, um vezes o outro. Então, o mínimo múltiplo comum, sem precisar fazer a fatoração, o mínimo múltiplo comum de cinco e seis, gente, é o trinta. Cinco vezes seis. Então, eu vou ter denominador aqui, ó. Trinta. Agora, vamos calcular. Ó, fiz o mínimo múltiplo comum, tá? Vou fazer o processo mais longo. Então, do cinco pro trinta, foi vezes seis. Então, seis vezes dez vai dar quanto? Vai dar? Sessenta. Se eu multipliquei embaixo, multiplico em cima. Agora, do seis para o trinta, foi vezes cinco. Então, se eu multipliquei seis por cinco, eu tenho que multiplicar o três em cima aqui também por cinco. Três vezes cinco é quinze, ok? Agora, a gente pode fazer o quê? Fazer a nossa simplificação aqui. Somar, né? Então, conserva o denominador, que é trinta, que é o mesmo. E sessenta mais quinze, setenta e cinco. Nós podemos simplificar essa fração também. Ou podemos deixar o resultado desta forma, tá? Nesse caso, não veio irredutível, né? Então, vamos lá. Vamos simplificar. Dá para dividir por quem esses dois termos aí, gente? Dá para dividir por cinco, não dá? Ó, setenta e cinco dá para dividir por cinco. E trinta dá para dividir por cinco. Que vai dar quanto? Setenta e cinco por cinco vai dar quinze, né? Vai dar quinze? Vamos fazer aqui para a profe não errar. Tá, por cinco vai dar um, sobra dois, abaixa o cinco. E dá por cinco. Deu quinze. Então, vai ficar quinze. E aqui vai dar seis. Se a gente olhar de pertinho ainda, ó. O quinze e o seis são divisíveis ainda por quem ao mesmo tempo? Por três, né? Então, quinze dividido por três e seis dividido por três. Que vai ser igual a quanto? A cinco meios. Então, o nosso resultado dessa adição é quanto? Cinco meios. É importante. Acho que a profe não falou isso para vocês, ó. Quando a gente trabalha com frações, a gente sempre tem que dar o resultado na forma mais simples possível. Sempre na forma irredutível. Aqui, por enquanto, é claro que nas atividades de vocês, a profe não vai dar errado. Se vocês chegarem aqui nos setenta e cinco, trinta avos, já tá ótimo. Já acertado. Só que, quando vocês vão fazer uma prova, um concurso, né? Alguma coisa assim, o Enem, o vestibular, as respostas que aparecem dos exercícios, quando são fracionários, é sempre a forma mais simples. Então, por isso que é bom vocês pegarem o hábito de simplificar sempre as frações quando a gente trabalha, quando o resultado final, você vê que é possível simplificar. Quando você observar que o numerador e o denominador são divisíveis por um mesmo número e já é sua resposta final, faz a simplificação. Que esta é a forma mais correta de apresentar a sua resposta. Ok? Vamos lá agora para os outros exercícios. Então, diz assim o exercício três. Comprei uma barra de chocolate que possuía um total de oito quadradinhos. Comi três quadradinhos desse chocolate ontem. E dois quadradinhos de chocolate hoje. Que fração do chocolate eu já comi? E quantas ainda faltam? Então, ó. Quantas partes o meu chocolate era dividido? Oito. Quantas partes ele era inteiro? Oito oitavos. Então, se eu comi três partes ontem, quanto que eu comi? Três oitavos. Certo? E desses três, das oito partes que eu tinha, hoje eu comi quantas? Comi duas. Então, mais dois oitavos. Quanto que eu comi do total do meu chocolate, que inicialmente era oito oitavos? Comi, conservo o denominador e somo os numeradores. Cinco oitavos. Então, eu comi cinco oitavos. Se era oito oitavos, quanto que sobrou? Então, eu tenho que fazer oito oitavos menos cinco oitavos. Mesmo o denominador. Conservo o denominador e subtrai. Oito menos cinco. Logo, sobrou quanto do meu chocolate? Três partes de oito. Então, a nossa resposta correta é qual? Profe, a Maria, eu tô pedindo pra você aceitar ela. Quem, meu anjo? A Maria Clara. Oi, mas a Maria já tinha entrado, não. Oi, Maria. Vamos ver se ela conseguiu. Conseguiu entrar, Maria? Sim, pronto. Pronto. Oi. Então, vamos lá na quatro. Olha que simples, viu? Como é fácil esses exercícios, né? Eu quis trazer uns probleminhas pra vocês verem que a gente pode aplicar essas operações e problemas também, né? Ana tem uma caixa com seis ovos. Ela pretende utilizá-los para fazer duas receitas. Para um bolo, é necessário utilizar a metade dos ovos. E para fazer um omelete, é necessário utilizar um terço dos ovos. Quantos ovos Ana utilizou para fazer as duas receitas? Então, ela usou metade do que ela tinha, mais quanto, gente? Mais um terço do que ela tinha, certo? Então, quantos ovos a nossa amiga usou? Nesse caso, ó, vamos usar a regra prática? Então, nós temos que somar a metade dos ovos mais um terço. Então, duas vezes três dá seis. Multiplico. Agora, eu vou fazer a multiplicação cruzada, tá? Três vezes um, três. Mais dois vezes um, dois. Ou seja, cinco sextos. Então, quanto que a nossa amiga usou? Ela tinha seis ovos, não tinha? Então, ela usou cinco ovos de seis que ela tinha. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Provo, tem outra forma de resolver esse exercício? Tem. Eu posso calcular quanto que é a metade de seis, certo? Que vai dar quanto, gente? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Seis dividido por dois é três. Três vezes um, três. Então, pra primeira receita, né? Ela usou três ovos. E pra segunda receita, da omelete, ela usou um terço de seis. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai dar dois vezes um, dois. O total vai ser o quê? Três mais dois, que é cinco ovos. Então, aí vocês decidem o que é mais fácil fazer. Aqui, ó, vocês viram que com a soma das frações, né? Ficou mais simples, fizemos os mesmos cálculos. Só que aqui também é um exercício que dá pra fazer por lógica. Nem é necessário fazer cálculo, assim, pra determinar a resposta. Não acha, Matheus? O que você acha? Precisava ter feito todos esses cálculos? Então, vamos lá agora pros nossos exercícios. Correção da página 190 e 191. Pessoal, vocês estão aí ainda? Eu não sei como fazer aquela coisa. O Matheus falou que não sabe como fazer, sem fazer. Então, Matheus, metade de seis, ó. Metade de seis é quanto? É seis dividido por dois. Três. E um terço de seis é seis dividido por três. Seis dividido por três é dois. Então, dá pra fazer sem fazer os cálculos aqui, né? Fazer mental. Calcular cinquenta por cento e calcular a terça parte. Tá bom? Então, vamos lá agora. Agora sim, peguem a apostila pra nós fazermos a correção das atividades da página 190 e 191. Então, o primeiro exercício dizia assim, efetue as operações. O primeiro caso aqui, nós temos uma adição de frações com o mesmo denominador. Então, o que eu faço? Conservo o meu denominador e somo os numeradores. Quatro mais um. Então, conserva. Quatro mais um, cinco. Então, o primeiro exercício lá, a letra A, é cinco sextos. Vão colocando certinho aí, tá? Nesse segundo caso, a gente pode fazer de duas formas. Pelo mínimo múltiplo comum ou pela regra prática. Eu vou fazer alguns com o mínimo e alguns com a regra prática. Pra vocês... Pra vocês... Pode passar no visto com carete? Recordar. Oi? Oi? Pode passar no visto com carete? Pode? Pode, sim. Então, agora aqui, ó. O mínimo múltiplo comum. Lembra que ontem eu expliquei pra vocês que quando eu tenho dois números que são múltiplos, né? Que estão na mesma tabuada. O nove está na tabuada do três. Então, o que que acontece? O maior entre eles é o meu mínimo múltiplo comum. Três vezes três é nove. E uma vez nove é nove. Então, o menor múltiplo comum de três e nove, diferente de zero, é o nove. Então, eu sei que o meu denominador comum pra essas duas frações vai ser o nove. Então, vamos colocar o nove aqui. Agora, vamos lá. Do três para o nove, aumentou quanto, gente? Foi vezes três, certo? Então, pra eu conseguir a minha fração equivalente, eu tenho que fazer dois vezes três também. Então, duas vezes três, seis. Do nove para o nove, foi quantas vezes? Uma única vez. Então, do cinco para eu ter a minha fração equivalente aqui, eu tenho que fazer cinco vezes um também. Cinco vezes um, cinco. Agora, qual é o processo? Nós temos frações com o mesmo denominador. Então, a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Seis mais cinco vai dar quanto? Seis mais cinco dá onze. Beleza? Tudo bem assim ou não? Eu tô no exercício um. Isso. Agora, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos aplicar a regra prática. Também é interessante fazer esse processo, ó. Porque, como a prof explicou antes, os sete e os cinco são números primos entre si. O único divisor deles é quem? É um. Então, se é pra eu calcular o mínimo múltiplo comum, é só eu multiplicar um pelo outro. Oi? Qual que é a página? Tá aqui, Maria, ó. Cento e noventa e cento e noventa e um. Então, o que a gente faz? A gente pode calcular o mínimo múltiplo ou simplesmente usar a regrinha prática, né? Que vai dar quase na mesma. Multiplica um pelo outro, que vai dar quanto? Trinta e cinco. Aí, agora eu faço o quê? Multiplico cruzado o numerador da primeira com o denominador da segunda, o numerador da segunda com o numerador da primeira. E faço a operação que tem entre eles. Então, seis vezes cinco é trinta, menos sete vezes três. Sete vezes três é quanto, gente? É vinte e um. Certo? Então, aqui nós vamos ter, conserva o nosso denominador, que é trinta e cinco. Trinta menos vinte e um, nove. Então, a resposta dessa nossa subtração, seis sétimos menos três quintos, é nove trinta e cinco avos. Quem tá acertando aí? Que bom. Nesse caso aqui, nós vamos resolver da forma mais simples. Qual que é a forma mais simples? A prof ensinou vocês fazerem a transformação de um número misto em uma fração imprópria, lembra? Isso aqui nada mais é, gente, do que um número misto, porque eu tenho uma parte inteira com uma parte fracionária. Então, pra transformar isso aqui numa fração imprópria, o que a gente faz? A gente conserva o denominador, multiplica o denominador da minha parte fracionária pelo meu número inteiro, e soma o resultado disso com o numerador da parte fracionária. Então, nós temos aqui, duas vezes quatro, oito. Oito mais sete dá quanto? Dá quinze. Então, a nossa resposta aqui, ó, de forma direta, é quinze meios. Prof, mas é adição. Mas isso aqui, nós realizamos o quê? Uma adição, tá bom? Porque quando eu tenho isso aqui, gente, ó, dois inteiros e um meio, eu tenho o quê? Na verdade, dois inteiros mais um meio. Então, é uma adição que existe entre esses, nesse número misto aqui, tá bom? Então, nesse caso, vamos fazer o mínimo múltiplo pra variar. O mínimo múltiplo de dois e cinco, os dois são primos entre si, só tem um como divisor, então o mínimo múltiplo é o dez. Então, vamos colocar o dez para cada uma das nossas frações equivalentes que nós vamos calcular. Então, do dois pro dez, aumentou quantas vezes? Cinco. Então, do oito pra minha fração equivalente, tem que ser cinco vezes também. Oito vezes cinco, quarenta. Dá até pra fazer assim, ó, gente. Divide pelo de baixo. O resultado que você consegue na divisão, multiplica pelo de cima. Também é outra técnica, tá? Ó, dez dividido por dois é cinco. Cinco vezes oito, quarenta. Mesma coisa aqui, ó. Dez dividido por cinco, dois. Dois vezes vinte, quarenta. Agora, nós vamos fazer o quê? Quarenta décimos menos quarenta décimos. Conservamos o denominador e subtraímos o numerador. Quarenta menos quarenta, zero. Ou seja, oito meios menos vinte quintos é igual a zero. E agora nós temos três denominadores, certo? Lembra que a prof falou que é possível aplicar a regra quando eu tenho mais que um, mais que dois denominadores? Também é. Só que eu, particularmente, acho que pode ir, assim, confundir um pouquinho vocês. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter que associar os valores, ó. Nós temos que, por exemplo, resolver primeiro essa adição e depois a subtração. Então, igualzinho a gente faz a expressão numérica. Vou fazer pra vocês verem como que funciona. Então, eu associei aqui. Então, vamos resolver com a regra prática. O que eu tenho que fazer primeiro na regra prática? Multiplicar os denominadores e fazer a multiplicação cruzada entre numerador e denominador das duas frações. Então, vamos lá. Esse vai ser fácil. Então, cinco vezes três vai ser quinze. Agora lá. Três vezes quatro, doze. Mais cinco vezes dois. Cinco vezes dois é dez. Então, aqui, nossos parênteses. Vamos deixar entre parênteses, porque a gente tem que resolver a adição. Baixamos aquilo que nós não vamos usar ainda. O oito quinzeavos. Agora, resolvendo essa parte, nós vamos ter doze mais dez. Doze mais dez, vinte e dois quinzeavos. Menos oito quinzeavos. Esse ficou fácil, né? Por quê? Porque os nossos denominadores agora são iguais, ó. Quando eu tenho adição ou subtração com o denominador igual, o que eu faço? Conservo o denominador e subtraio os numeradores. Vinte e dois. Tira oito. Quanto que sobra? Quanto que é vinte e dois menos oito? Hã? Vinte e dois menos oito. Ah, nossa, fiz a última conta errada, prof. Peraí. Vai ser quanto? Vai ser catorze. Ou seja, quatro quintos mais dois terços menos oito quinzeavos é igual a catorze quinzeavos. Chegamos na nossa resposta. Vocês viram que também é possível aplicar a regra prática? E se o meu denominador fosse diferente aqui, prof, do resultado que eu consegui na primeira resolução? Fazia o mesmo processo. Multiplicava os dois denominadores, multiplicava cruzados, né? Caso aqui as respostas e realizava a operação aqui indicada. Tá? Ia ser o mesmo processo. Só que você vai fazendo de dois em dois. O resultado das duas primeiras com a terceira, se tivesse mais uma. O resultado desses dois aqui com o ter quarto e assim por diante. Dá pra fazer com várias frações. Tá bom? Posso mudar? Tem alguém corrigindo? Tem alguém copiando, melhor dizendo? Se tiver alguém copiando, fala, gente. Oi? Pode mudar. Pode? Acertaram todas? Pode mudar, prof. Tá bom. Lá. Número dois. Observe os recipientes de mesma capacidade e escreva uma fração para representar a quantidade de água em relação à capacidade total de cada recipiente. Então, o nosso recipiente aqui, ó, tem... Tá dividido em uma, duas, três partes. E dessas três, uma está com água. Então, que fração que representa? Um terço. A nossa segunda recipiente tá dividida em um, dois, três, quatro partes. E dessas quatro partes está ocupado com água duas partes. Ó, uma, duas. Então, vai ser dois quartos. A nossa terceira, nosso terceiro recipiente tá dividido em uma, duas, três, quatro partes. E dessas quatro, ele está em três partes cheias. Agora aqui, nosso recipiente está dividido em quanto? Em duas partes. E dessas duas partes, ele tem uma com água. Agora, vamos lá. Agora, faça os cálculos indicados em cada item. A mais B. Significa A mais B, gente. Eu vou somar o recipiente A com o recipiente B. Ou seja, eu vou fazer um terço mais dois quartos. Ok? Agora aqui, vamos fazer o quê? A regra prática para facilitar nosso trabalho, né? Então, nós multiplicamos os denominadores e realizamos a multiplicação cruzada entre os numeradores. Com a mesma cor de caneta, vira uma bagunça, né, prof? Então, vamos fazer com outra caneta aqui para depois a gente compreender. Então, vamos pegar aqui o verdinho. Então, multiplicamos esse por esse e esse por esse. Ok? Então, vamos lá. Três vezes quatro é doze. Quatro vezes um, quatro. Mais três vezes dois, que é seis. Agora, a gente soma. Conserva o denominador, que é doze. Quatro mais seis, dez. Se a gente observar, o que acontece aqui? O dez e o doze são divisíveis ao mesmo tempo por quem, gente? Por dois. Não são? Então, eu vou ter que dividir o dez por dois e dividir o doze por dois para chegar ao nosso resultado. Eu vou pôr o resultado aqui na parte de baixo. Então, aqui, dez dividido por dois é cinco e doze dividido por dois é seis. Então, a nossa resposta de A mais B é seis. Perdão, cinco sextos. Ok? Agora, na letra B, nós vamos fazer o D menos o A. D menos A. Então, primeiro tem que pôr nessa ordem, tá, gente? Eu não posso fazer o contrário, que vai dar errado. A subtração, ela não é comutativa. Então, eu não posso alterar os meus termos. Inverter eles de posição. Agora, na adição aqui, eu poderia ter feito B mais A, que o resultado ia ser o mesmo. Ok? Mas, na subtração e na divisão não tem propriedade comutativa, né? Então, a gente tem que sempre respeitar a ordem. Então, vai ser meio menos um terço. Então, tem que ser assim. Então, de novo, vamos aplicar a regrinha prática? Então, aqui, duas vezes três é seis. Agora, multiplicamos cruzados os numeradores com os denominadores da outra fração. Isso. Agora, nós vamos ter lá. Três vezes um. Três. Duas vezes um. Dois. Menos dois. Três tira dois. Um. Um o quê? Um sexto. Então, a subtração entre meio e um terço é um sexto. Agora, isso eu vou fazer com o mínimo múltiplo, tá bom? Pra gente recordar. Então, B mais C. B, dois quartos, mais C, três quartos. Oh, nem precisa. Nem observei isso e aqui tá... O que que acontece aqui? Nem precisa fazer mínimo, né? Por quê? Porque as nossas frações têm mesmo denominador. Então, o que a gente faz? Conserva o denominador e soma os numeradores. Dois mais três. Então, nesse caso, nós vamos ter cinco quartos. Ou seja, vamos transformar isso aqui num número misto. Que fica mais bonitinha a nossa resposta. Como que eu faço pra transformar uma fração imprópria, que é esse caso aqui, em um número misto? Dividimos o numerador pelo denominador. O resultado que eu tiver na minha chave, o quociente, é a minha parte inteira. E o que sobra é o numerador da parte fracionária. Então, quantas vezes o quatro cabe no cinco? Uma vez. Que vai dar quatro e sobra um. Então, nós temos um número misto. Um inteiro e um quarto. O denominador a gente conserva na parte fracionária. Porque é quem? É o meu divisor. Então, sobra o que aqui pra nós? Um dividido por quatro. Que é esta fração aqui. Certo? Isso aqui a gente já estudou no início, quando a gente estudou frações. Agora, nós temos que fazer quem? D menos B. Então, D vai ser quanto? Meio menos dois quartos. Nesse caso, nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Nós vamos ter uma surpresa aqui. Então, o mínimo múltiplo comum entre dois e quatro. O quatro está na tabuada do dois. Então, dizemos que o quatro é múltiplo de dois. Logo, o meu mínimo múltiplo comum é o maior deles. Esse que é o quatro. Então, vai ser quatro e quatro. Pronto. Agora, do dois para o quatro, aumentou quantas vezes? Duas vezes. Então, duas vezes o um. Só um pouquinho. Já te ouço, tá? Vai dar dois. Do quatro para o quatro, vai dar uma vez. Uma vez dois. Vai dar quanto? Vai dar dois. Aqui, nós conservamos o denominador e subtraímos os numeradores. Dois menos dois, zero. Ou seja, zero dividido por quatro é zero. Quem que falou? Eu, prova. É que não precisa fazer a soma. Dois quartos é metade. Sim. Mas tem gente que não observa isso, Matheus. No caso aqui, se a gente tivesse simplificado essa fração aqui no início, já dava para ver de cara, né? Mas a prof tem que mostrar o processo. Tá bom? Eu entendi. Eu também já sabia que ia dar zero ali. Porque dois quartos também é metade, né? Agora aqui. Em qual item a fração obtida representa a quantidade maior do que a capacidade de um recipiente? Justifique sua resposta. Em qual item, gente? Na letra C. Por que na letra C? Porque se eu juntar esses dois recipientes aqui, ó, eu vou ter mais do que cabe aqui. Porque se eu colocar essa parte aqui, ó, vai dar, vai encher, vai dar quatro. E vai sobrar uma parte. Então, a letra C. Porque a nossa fração obtida, a nossa soma é maior que o inteiro. Então, aqui a nossa resposta é letra C, item C, né? Item C, pois a soma é maior que o inteiro. Deixa eu ver que tem alguém ali chamando. Ali é um R, tá, gente? É que eu escrevi rapidinho, porque senão, pessoal, eu não consigo aceitar a tempo a pessoa. Bom dia, Pietro. Ok? Então, aqui é um R, tá? É que a profe fez rápido ali. Então, a parte é maior que o inteiro. Tanto que a gente transformou o quê? Em uma fração mista, né? Que vai ser um inteiro e mais um quarto. Certo? Posso mudar? Ou tem alguém copiando? Só um minutinho, pra afetar na última. Me avisa daí quando terminar, tá bom? A quatro e a cinco, né, Gustavo? Que você disse que não tinha conseguido, Gustavo, Dambos. Cinco. Tá. Que horas são, gente? Nove e dezessete. Nove e dezoito. Nossa aula termina nove e meia. Isso. Terminei. Vai dar tempo certinho pra gente fazer as atividades. Então, vamos lá. Número três. Complete os itens a seguir com os números que tornam a igualdade verdadeira. Gente, então aqui, ó, nós temos a adição de frações com o mesmo denominador. Como que a gente faz? A gente conserva o denominador e soma os numeradores. Então, quem eu somo com três pra ter oito? Quem, quem? Cinco. Cinco. Muito bem. Então, aqui é cinco. Agora, na letra B. De novo, adição de fração com o mesmo denominador. Conservo o denominador e soma os numeradores. Quem eu somo com seis pra ter de novo? Seis. Nesse caso, eu tenho uma subtração. Conserva o denominador e subtrai. Quem eu tiro? Isso. Eu tirando quatro de quem que sobra um? De cinco, né? Nesse caso, eu tenho outra subtração. Eu tenho que... Ah, nesse caso, eu não sei quem é a minha resposta. Então, aqui, nós vamos ter o quê? Que sugerir um valor. Então, se eu colocar o um aqui, por exemplo, a minha resposta vai ser o quê? Dois. Eu posso colocar o dois? Posso? Se eu colocar o dois nesse lugar aqui, a minha resposta vai ser um. Não vai? Se eu colocar o três, a minha resposta vai ser zero. E se eu colocar o zero, a minha resposta vai ser três. Tá? Então, isso aqui é uma resposta aberta. Se vocês colocaram uma dessas opções ali, ó. Se for colocado lá, três oitavos menos dois oitavos, o teu número aqui tem que ser o quê? Um oitavo. Se você fez assim, três oitavos menos três oitavos, a resposta aqui tem que ser um zero. Ou se ainda alguém pensou nessa possibilidade, zero oitavos, vai sobrar o quê? Três oitavos. Tá? Pode ser qualquer uma dessas quatro possibilidades que a prof colocou aqui. Beleza? Nesse caso aqui, exatamente a mesma coisa. Se eu colocar um sexto aqui, aqui tem que ser quanto? Quatro sextos. Se eu colocar aqui zero sextos, aqui tem que ser quanto? Cinco sextos. Se eu colocar aqui, é o contrário aqui, ó. Quatro sextos, aqui tem que ser quanto? Um sexto. E ainda tem mais, né? Pode ser dois e três. Pode ser três e dois. Tá? Então, tem algumas possibilidades. Veja aí qual que vocês colocaram. Pode ser cinco. Cinco e zero já foi, né? Quatro e um também. Pode ser três e menos? Pode ser três e dois? Uhum. Pode ser três e dois também. Aqui pode, ó. Três e dois, né? Vou colocar assim, ó. Se for esses aqui. Ou pode ser também o dois e o três. Certo? Pode ser aqui no lugar dos numeradores. Vai dar a nossa resposta ali. Nesse caso aqui, também é uma resposta em aberto. A gente tem várias possibilidades. Vocês não acham? Então, eu vou sugerir uma. Mas a que vocês fizerem aí, só não pode ser um número que não dê resultado aqui, né? Por exemplo, se eu colocar o cinco aqui e o dois, qual vai ser a minha resposta? Vai ser três terços. Ou um inteiro, né? Posso colocar aqui o quatro e um? Ou, nem precisa ser. Posso colocar aqui o oito e o sete? Posso. Posso colocar o nove e o seis? Posso. Entendeu? São várias possibilidades que você pode colocar aí. Posso colocar o vinte e o dezessete? Posso também. Então, veja aí qual que vocês acham mais interessante. Ok? Agora, vamos lá na número quatro, que o Gustavo não havia entendido. Essa número quatro diz assim. Efetue os cálculos necessários em seu caderno e recomplete o espaço do quadro com as frações adequadas. Olha o que a nossa amiguinha falou. Obtive a fração treze e quinze avos em destaque, calculando um quinto mais dois terços. E o nosso amigo diz, para determinar a fração dezessete e vinte avos, em destaque, efetuei a subtração. Cinco quartos menos dois quintos. Analisando a nossa tabela, gente, o que nós temos aqui? Vocês estão vendo essa setinha? Indo pra cima e depois virando aqui à minha direita? E um sinal de mais. Ou seja, isso indica que nós temos que fazer a adição dessas frações que nós temos aqui com as frações que tem aqui, pra preencher as lacunas. Então, primeiro eu vou fazer o que aqui? Um quinto mais um meio e vou obter o resultado desta lacuna. Um quinto mais três quartos, vou obter o resultado desta lacuna. Ó, pra encontrar esse, ela fez o que? Um quinto mais dois terços, que foi esse resultado. Pra encontrar a segunda linha, a mesma coisa. Eu vou fazer o S4 com o meio, esse 4 com o 3 quartos e esse 4 com dois terços. Sete terços com um... Oi? A gente pode usar esse quadrinho, já tá aí? Ou a gente tem que fazer outro no caderno? Não, pode fazer esse. É só pra você fazer os cálculos no caderno, porque aqui não dá pra montar, né? Então, vamos fazer o cálculo aqui, a gente faz junto e vocês preenchem ali, beleza? Então, aqui o primeiro, nós vamos fazer o que? Meio mais um quinto, que é essa aqui, mais essa. Aqui, como a adição é comutativa, não importa, tá? A prof inverteu aqui, pegou meio primeiro, depois um quinto. Mas nesse caso aqui, ó, que vai ser uma subtração, nós temos que pegar essa menos essa. Essa menos essa, essa menos essa, na ordem. Então, vamos lá pela regra prática? Duas vezes cinco, dez. Então, aqui deu dez. Ai, senhor. Passa muito rápido. Agora, cinco vezes um, cinco, mais duas vezes um, que é dois. Então, cinco mais dois, sete décimos. Então, aqui o primeiro é sete décimos. Agora, a mesma coisa. Um quinto, mais três quartos. Vamos lá. Mínimo, multiplicando os dois, cinco vezes quatro, vinte. Cinco vezes três, quinze. Quatro vezes um, quatro. Somando, dezenove, vinte avos. Então, aqui, dezenove, vinte avos. A mesma coisa aqui. Quatro inteiros, mais meio. Então, como que a gente faz? Multiplica e soma. Conserva o denominador. Dois vezes quatro, oito. Oito mais um, nove. Vai dar nove meios. Agora, aqui o segundo. Quatro mais três quartos. Da mesma forma. Conserva o denominador. Multiplica pela parte inteira e soma com a parte fracionária. O numerador da parte fracionária. Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis mais três, dezenove quartos. Agora, vamos fazer a última lá. Ficou apertadinho aqui, né? Vou fazer aqui. Vou fazer aqui mesmo. Vai dar quatro inteiros mais dois terços. Conserva o denominador. Multiplica a parte inteira pelo denominador e soma com o numerador. Três vezes quatro, doze. Doze mais dois, quatorze. Então, vai dar quatorze terços. Agora, falta o último aqui. Posso apagar os cálculos ou vocês estão copiando? Pode apagar o prof pra mim. Posso? Se tiver alguém copiando, avisa que a prof deixa. Por mim, pode. Não sei se eu... Tá. Então, agora vamos fazer essa outra... Essa é a última linha aqui. Então, nós vamos ter sete terços mais um meio. Então, vamos lá. Fazendo a regra prática, multiplica. Vai dar seis. Multiplica cruzado. Duas vezes sete, quatorze. Mais três vezes um, que é três. Quatorze mais três, dezessete. Dezessete sextos. Agora, a mesma coisa aqui. Vai ser sete terços, ou apressa. Mais três quartos. Então, o que a gente faz? Multiplica os denominadores. Dá doze. Quatro vezes sete, vinte e oito. Mais três vezes três, que é nove. Então, vinte e oito mais nove vai dar trinta... Vai dar quanto aqui? Trinta e sete, né? Trinta e sete. Opa, eu já fiz a conta aqui. Trinta e sete. Doze avos. Então, a nossa resposta aqui é trinta e sete, doze avos. Agora, vamos fazer o nosso último ali, para preencher esse primeiro quadro. Vamos lá. Vai ser sete terços mais dois terços. Aqui nós caímos na regra prática, né? Denominadores iguais. Conservo o denominador e soma. Sete com dois, nove. E ainda dá para simplificar. Nove dividido por três é três inteiros. Tá? Então, se vocês quiserem colocar aqui três inteiros, ótimo. Ou nove terços é a mesma coisa. Beleza? Agora, vamos lá rapidinho. Nesse caso aqui, ó. Nós também vamos dar aqui para cá, fazendo o quê? Uma subtração. Ou seja, cada linha eu vou subtrair a minha fração, menos a que tem lá na primeira coluna aqui, na primeira linha. E assim por diante. Então, o primeiro que nós vamos fazer, vou começar mais para cima aqui. Nove décimos menos dois quintos. Então, multiplica. Nesse caso, é mais fácil até fazer o denominador comum. Por quê? Porque o mínimo múltiplo entre eles é o dez. Então, coloco dez ali. E daí nós vamos sair mais rápido. Dez para dez foi uma vez. Uma vez nove, nove. Cinco para dez foi duas vezes. Duas vezes o dois vai dar quatro. Então, nós vamos ter nove décimos menos quatro décimos. Que vai dar o quê? Cinco décimos. Então, aqui, cinco décimos. Agora, nós temos lá nove décimos menos um quarto. Nesse caso, vamos fazer a regra prática, tá? Dez vezes quatro, quarenta. Multiplica cruzado. Quatro vezes nove, trinta e seis. Dez vezes um, dez. Que vai dar vinte e seis, quarenta avos. Então, aqui, a nossa resposta é vinte e seis, quarenta avos. Que, se vocês observarem, dá para dividir por dois ao mesmo tempo. Vinte e seis e quarenta. Vinte e seis dividido por dois é treze. E quarenta dividido por dois é quanto? Vinte. Então, a nossa resposta ali é... Ai, desculpa. Coloquei dezesseis. É treze. Falei treze e coloquei dezesseis, né? Treze, pronto. Treze, vinte avos. Agora, nove décimos menos três oitavos. Nós vamos fazer o quê? Regra prática. Então, vai ser oitenta e vai dar para simplificar depois. Oito vezes nove? Setenta e dois. Menos dez vezes três. Dez vezes três é quanto? Trinta. Deixa eu apagar aqui. Agora, a profe está acelerando porque o tempo está acabando, né, gente? Veja aí. Cuida para a profe. A hora que estiver faltando um minuto, vocês me avisam. Se já não está. setenta e dois menos quarenta e... Nove e meia. Então, nós vamos... Já está faltando um minuto. Vamos parar aqui, então. Quarenta e dois oitenta. Quarenta e dois e oitenta são divisíveis ao mesmo tempo por dois, que vai dar vinte e um... Quarenta. Quarenta. Não. Isso aqui é treze e vinte. Aqui vai ser vinte e um quarenta. Vou só preencher os resultados para vocês nessa, tá, gente? Então, aqui vai ser três quintos. Aqui vai ser três quartos. E aqui vai ser cinco oitavos. E aqui, quatro quartos. Ou um inteiro, né? E aqui, sete oitavos. Beleza? Gente, a número cinco a gente resolve amanhã. Tá, Gustavo? E daí, depois vocês terminem de assistir essa parte aqui, lá no YouTube, quando a prof postar, tá? Mais para o finalzinho da tarde, tá, gente? Então, ó, de tarefa para amanhã, páginas cento e noventa e dois e cento e noventa e três. Insista, persista e não desista, tá? Bons estudos, boa tarde para vocês e até amanhã. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa aula. Profe, essa é a sua tarefa? Essa é a tarefa para amanhã. Vai mandar no grupo? Eu vou mandar no grupo. Tá, tchau. Tchau.